Olá e os amantes do Antônio, sejam bem vindos ao meu canal, neste vídeo eu vou plantar a batata doce aqui no cateiro que vós me tenho aqui, eu vou fazer a preparação de uma batata cheideiro, vou plantar os peixes de batata doce, e a batata que peguei de gole, e eu vou fazer uma experimentação aqui neste inverno para ver se, no semestre, vou passar agora a olhar a preparação de plantar, depois no finhal, plantar a rama da batata doce. Música 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 Como podemos ver aqui este e este aqui é o peixe que se tirou da rama da batata, das batatas, e agora vou plantar. Já estou aqui a começar a plantar, vou deixar três pés aqui, na largura do plantio, e depois meterei aqui, e esta rama vai crescer muito.. E a ideia mesmo é essa, é a rama que cortei e depois voltar aqui em volta do cantarilho que é para puxar tudo uniforme a rama, para depois ver se vou fazer uma esmantação. Aqui neste inverno, estamos aqui no final de 1º de Setembro, para ver se vai dar certo. Já tenho aqui ao lado de 2 plantações de óleo franceses, estes aqui plantei há pouco tempo, e estes aqui já estão muito grandes, já estão prontos a colher. Já tenho aqui um bom óleo, vou arrancar uns ali para fazer uma sopa, para não reparar uma plantação linda, de óleo francesa. Portanto, estes 2 cantores já estão a produzir, este tem fase de iniciação, e agora preparei aquele ali, para batata doce. Ali aquele já está em fase também de acabamando, e falta de encher, encher aqui esta terra. Vou encher, vou ficar aqui com 5 canteiros de helicópteros. Já estou aqui a meter os restos daqui do quintal, depois isto apedorei-se. Ajustamento com a terra, eu vou meter-a cá, aqui dentro, depois fica uma tona sem terra orgântica. Podem reparar aqui, pois já estive já, terra aqui neste canteiro que eu tinha aqui mais pequeno. E a terra fica toda aqui, toda a matéria, cheia de matéria orgântica. Uma terra forte, para os produtos aí. Bem, foi assim mais um vídeo, no canal. Um bem anjo para todos. Tchau e até breve. Quem que tiver gostado do conteúdo, subscreve o canal. Um bem anjo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.